Estamos de volta aí galera com mais uma gameplay de Alone in the Dark. Estamos aí nas retas finais do jogo. E vamos... Provavelmente o Jeremy está aqui em algum lugar aqui. Como sempre né. A gente tem que ir. Objetivos. Encontro o fuzil. Procuro pelo Jeremy. Ok. Como é que não seja o capítulo final porque ficou um monte de coisa para fazer mano. Essa porta. Aqui não tem mais nada né. Cara que ambientação louca mano. Da hora. Gostei. Tem alguma coisa pegando fogo aqui mano. Caraca mano. O barco foi tomado por... Pela vegetação. Cara seria muito louco se encontrar um barco desse assim né mano. Vai ter que ter dinheiro né. Ai 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 ai. Uma pulga gigante velho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não vai fugir não. O louco ainda tá vivo. O louco ainda tá vivo. Ai. Caraca bicho. Acho que esses caras aqui os baixinhos é melhor ir na... No tiro mano. Olha que coisa nojenta velho. Ah qual é mano? Tu não passa aqui velho. E agora? Cara vou ter que dar um reset mano. Não é possível. Auto save. Passei. Uh. Maior puzzle do jogo. A máscara da menina. Ou pelo menos é uma parecida. Tem coisa lá embaixo. Caraca. Alright. Cartucho da metralhadora. Cara até agora eu não achei necessidade de a gente usar a metralhadora. Nem também a doze tá ligado? A gente tem que pegar um pouco das manhas do... Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Encontre um fuzil para o disjuntor. Dicas da enfermaria. Encontre o desenho de Grace. Supere as barreiras do auto-enganação. Procure para o tesouro do desenho dele. Essa mulher conversando. Enche o saco. Tira a nossa concentração da leitura. Tem um gato miando aqui, mano. E que esse aqui é o alandês voador, mano? Púlsula quebrada. Não quebra. Também subindo. Vamos explorar a parte de cima então, galera. Como ele falou, parece que o navio aqui está preso nos arbustres. É no pântano que tem aquele bichão grandão, né? A gente pode descer aqui pelo jeito. Certo, people. Vamos lá. Nossa, o navio está arranjando aqui. Que louco. Ah, mano. Que foguinho chato, velho. Tá viva ainda? Caraca, mano. A máscara. Será que eu vou ter que descer lá pelo barco, mano? Cadê o barco? O barco era aqui, né? É isso mesmo, mano. Como é que eu vou ligar nesse lugar, mano? Olha só. I just need something to break it. Um, this cinema Fica ligeiro aqui, não ligar a energia aqui e a gente morrer eletrocutado aqui com a água. Ah, nice. Galão de gasolina vazio. Ah, ok. Tá seco? Não tem, mano. Menos mal. Quero lembrar uns parafusos aqui, velho. Caraca, mano. Jogo bom de vaca. E chúng você pode não passar tudo aqui? Não, vai para a quedória. Segundo descanso deover com o novo. Ótimo. Como é que eu saio daqui mesmo? Ah, tá. Com essa altura o Jeremy podia sair já né mano, já sabe que tem alguém aqui. Ai meu deus. Ah. Já foi. Cara o bicho é bom, bicho é forte. Mano, tá aparecendo aquela musiquinha do Alan Wake mano. Cadê os outros? É, tinha vários aqui mano. Ui. Realmente é uma porra velho. Tem um ali. Fala sério mano. Caraca mano. Mano, você tá bugadão hein mano. Quer ver ele ganhar vida aqui assim que eu chegar perto? Quer dois tiros também? Só mano. Um revolverzinho ruim viu. Pensa agora a ansiedade para desligar esse som velho. Onde tá vindo essa progaria? Bora vai. Tá vindo dali ó. Beleza galera. Chega de enrolar. Vamos descer vai. Queria muito desligar essa música mas... Não vai enrolar lá. Coragem de descer isso aqui hein meu filho. Ai meu deus. Er aspects... ... Eck... ... Caraca, velho Fui Filho do jumento Ah Meu Deus do céu, velho, essa 12 aqui ela não tira o forte, mas ela atrapalha, mano, porque você depende dela, aí você vai se lasca. É, o jogo só vai te dar recurso se você precisa mesmo. Ah tá, entendi, a gente tá na parte de cima, o que foi isso? Beleza, quero ver para subir, mano. Ué, mano, quem é que tá falando? Ele vai escorregar. Caraca, esse aqui é mutante, isso aí, mano, cresceu, é. Nossa, mas que pulão, velho. Ah! 30 anos atrás, Federico precisava me morrer. Você não faz sentido nenhum, Jeremy. Ah! Ah! Humber, encontre seu foco. Ei! Eu errei todos, eu não jogava meu papel. Ei! Eu escapou minha perda. Meu destino. Agora, encontre seu foco. Ei, eu estou aqui. O que está acontecendo? Tudo está errado, nada está em jogo. Ei! Eu estou aqui! Calma-se, Sr. Conby. O que você quer? Eu... Você... Você não estava falando com o Jeremy agora? Eu não vi o Jeremy todo dia. Você está bem, detetive? Não. Na verdade, eu não... Eu não acredito. Bem, talvez. Eu vou ir... buscar o Jeremy. Boa. Deixe-me saber se você o encontrou. Como eu estou em casa, não é? Que coisa foi o Jeremy... Esses um desigual? Um voce que estuda em esmeritura? Eu não vou ir fazer esse negócio. Que огромão de psicoanalíticos. Esses... 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 Ok, abri, às vezes eu acho que esse lugar me deixa pior que de certo, pode ser o meu túmulo, um caixão feito de arquitetura ofensiva, um tal de marral para os bêbados e deprimidos, alguma coisa sobre de certo, alguma coisa sobre Dr. Gray, como se fingisse que está todos aqui para melhorar. E aí E aí E aí Ué, mas eu olhei aqui no... Beleza, aqui parece não ter nada. Oxi, de novo. Cinzas de anil. Ih, tem um cofre aqui. Essa é a senha do cofre, né? Eu conheço esse número. De onde é? 916. Eu fiz isso? Foi eu que escrevi. Você deveria vir. Não acredito que não reconheci você. Isso tudo é real? 196. Um, nove, seis. Um, nove, seis. Doze, onze, dez, nove. Pera aí então. Um, nove, seis. Um, nove, seis. Então, quer dizer que pode ser... Um, nove, seis. Seis, nove, dois. Seis, nove, dois. Agora você tem que... Vamos ver se é isso mesmo. Seis. Nove. Dois. Vamos lá. Seis. Dois. Eita, olha lá. Seis. Nove. Dois. Seis. Nove. Dois. Seis. Aí. Picalyander. Uma moeda antiga da época em que Lusiana era uma colônia espanhola. Detetive. Detetive. Fiz muitas descobertas em seu caso. A criança que queríamos estar à salva. Graças a pessoas boas como eu e você. Somos muito parecidos. Mas você não vê todas as coisas que eu vejo. Pare em contar de homem. Você também deve procurar a garota. Sempre foi assim. Os jovens libertam a todos. Você devia dar uma olhada no meu quarto. Tem um pedaço de quebra-cabeça que você vai gostar. Cuide-se. Mac Carfrey. Quanto tempo eu já estive aqui? Vamos lá no quarto dele. É esse? Não. É esse. É. Cara, você pode usar qualquer coisa para abrir esse negócio cara. Abre. Eita. Será que... O quarto da Grace é logo ali na frente, mano? Cadê o quarto dela? Ah não. O quarto dela é lá em cima. Eu vou ter que passar por aqui de qualquer forma, mano. E aqui será que mudou alguma coisa? Tá trancado. Ah, beleza. Vamos lá galera. O que aconteceu aqui? Mano, que bagulho excitador. Vamos lá. O que é isso, mano? Cartucho de espingarda. O cara só carrega 22, mano. 22 cartuchos. Ah, o urso morreu. Ai, caraca. O louco. Mano. Vamos lá cara. Recupera o fôlego aí. Um, dois, três e vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ui! Ihuhu! Bacilão! Aqui é o quarto da Grace. A gente completa o desenho agora. Ok. Que grama, né? Isso é uma casa? Pera aí. Você não vai pro meio não, né? Não. Pera aí, vamos usar a lógica. Não, pera aí. Acho que talvez nem seja usando a lógica não. Ah, tá. Acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil ir pelo desenho, galera. Tem uns desenhos no fundo aqui que ajudam. Deixa eu ver esse aqui. É, você tá meio confuso. Mas não sei se é você, hein mano. Tem algum parecido, mano? Você? Ah, é você. E você? Eita, você é um desastre. Provavelmente é você, né mano? É assim de lado? É... E você aí, meu brother? Bem, por enquanto... Eu acho que você é você. Aí. Ah... Ah... Você... Não. Não, provavelmente você é aqui. Isso. Então... É... Agora tá entre vocês aqui, mano. Ah, tá. Acho que já tá fácil. Tem alguma coisa errada. Certo. E você? Tem alguma coisa que não é o que... Ah, provavelmente é você. Deixa eu ver. Provavelmente é você que tá errado. Não, cara. É você que não tá fazendo sentido. Não, mas é... Você é aqui mesmo. Não, você é aqui, cara. Pra ele? Ah, né? Ah, tá errado. Uh, legal. Sozinho, mano. Um abajur de Carme. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. 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 Lá eu vou. Vou botar tudo aí, né? Manchete. Ted Sanders enlouquece e sequestra criança. Manchete. Loja de brinquedos roubada. Um carimbo que diz. Retrato de Bancy Street. Tch. Eu me lembro desse caso. Algum garoto foi tomado pelo seu pai, indo para o estado. Mas ele fez um erro por vender uma pintura que sua filha realmente queria para um coletor chamado Thornhill para financiar sua aventura. É assim que eu o trago. Pelo menos eu acho que sim. Caralho. Caralho. Vai na frente. Legal. A gente tá na rua. Beleza, galera. Vamos seguir essa... Esse negócio aqui, mano. Vamos lá. Oxi, mano. Olha aí, velho. Beleza, galera. Não é louco. Isso é um jeito criativo de... De fechar... Fechar a estrada. Ô, louco. A bundinha. Cartucho de esprengada no cofre. Cartucho de esprengada no cofre. Não é louco. Mr. Saunders... Had sold a valuable painting to Thornhill, Hoping the money would carry him to wherever he was going. The painting, now leaning on an easel in the Thornhill bedroom, Had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, Telling me I was needed for something important. I felt myself falling into the painting. Only being brought back by Thornhill, Thrusting an address to a hotel St. George into my hand. And asking me to get the hell out. I don't remember this at all. But I can't say it didn't happen. Hey! Jordanentzos earth... Tostei fellow small by GTA. The loot filter is Found to me. That's�� of lot. I have a ship on here. I am a boat. I am passing to a military square. And this is serious. Eita fiozinho enrolado, velho. Vai linha reta, meu filho. Y para se esguirar-se. Por que que ia fazer isso? Aí deu uma volta, né? Por que ele está ali, velho? Claro que eu vou apelar, né, velho? Eu vou tentar passar na manha, né, mano? Acho meio difícil. Nossa, é um monte, cara. Nossa, é um monte, cara. Ah, tá. Acho que ali, se eu apertar, vai abrir. Então eu quero... Não quero isso. Vamos ver o que tem no lixinho aqui. Acho que essas buzinas da... A buzina é para chamar a atenção deles, né, mano? É um carro destroçado ali, mano. Cara, o carro... É uma arma isso aqui, velho? Você faz a mão. Ah... O quê? Ah... 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 Lluio... Ah... 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 Fala sério, mano? A gente não consegue escolher o que quer usar, mano? Eu vou parar para ver o que quer. Eu vou enfiar um pouco. Eu não consigo ver o que quer. Eu vou fazer um pouco de jogo, provavelmente um jogo de erros que eu não consegui. Eu vou enfiar, eu vou colocar os outros para o resto. Não, eu não vou fazer nada. Eu vou passar para a minha casa. Eu posso passar um pouco de trabalho. Eu vou passar o meu lugar a ver. A minha casa é muito boa! Eu vou passar para a minha casa! É muito bom, eu vou passar para mim. Eu vou passar para a minha casa. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai é um tiro velho oxê é, tem algum bicho aqui caraca mano peraí, eu vim daqui mano, seu jumento guardanapo curioso bem galera, eu vou aproveitar eu vou salvar o game aqui por aqui e a gente fica com um tempo de gameplay até que aceitável e a gente dá continuidade no próximo capítulo espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus um grande abraço, valeu e fui!